Uau! Quartas novas! Legal, gente. Eu fiquei muito tempo jogando com... E vocês não viram. Eu joguei em Loft, né? E... É muita. É muita arena aqui. Eu não mostrei pra vocês ainda. Essa montanha do porco eu cheguei. Eu quero ganhar a fúria. Isso daqui, ó. Ó. Quero ganhar fúria. Também quero ganhar esse daqui, ó. Que é de um raio, entendeu? É do raio. Também esse daqui eu já fiz. Eu queria ganhar bandida. Ah, ela é lendária. Eu ganhei uma lendária que a princesa era muito boa. Muito, muito boa mesmo. Esse do pico congelado, só de gelo, né? Olha aqui, ó. Gelo, bala de neve. Temos aqui a arena real. Eu também não mostrei pra vocês. Eu vi esse mega cavaleiro. Eu queria, mas não quero mais também. Também tem esse daqui... Também tem esse daqui, que se chama oficina do... 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 Conferência daqui faz... Faz muito tempo que eu... Tava aqui e... Também que eu... Faz muito tempo que... Ah! Não sei explicar. Tá. Também tem esse vale dos feitiços, que eu acho que eu já mostrei pra vocês e... Eu tô mostrando... Ah, então... Então o único mapa novo que eu não mostrei pra vocês é três, né? É esse... 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 E... São quatro. Que eu também fui pra esse. Olha quantas coisas que tem aqui, pequeno. É só um, dois, três... Um, dois, três, quatro, cinco. Depois a gente vai pra outra coisa. Caraca! Então... Que nem meus amigos... Como se diz... Simon, né? Ah... Ele... Não teve inteligência. Jogar batalha. Estava aqui. Por causa que se jogar batalha, gente... É uma dica. Ele não sabia, mas também parece. Ah... Uma dica... Pra... O par de level e ganhar novas coisas. Por que meu bebê dragão não foi? Hum, hum, hum. Ah! Eu odeio a Valkyrie. Quando é comigo, né? Por que não pega o Valkyrie? Ah, eu não. Ah, ela também não gosta da mosquiteira. Muito chato. Meu Deus, você tem... Você joga muito Clash? É, meu amigo. Agora vai me ligar com certeza. Ah, esse vídeo vai ser curto, né? Adriana, mano. Adriana, o nome dela. Será que é minha professora? Ele falou que eu jogo muito Clash. Eu não jogo nada de Clash, meu amigo. Eu jogo muito Clash. Ah... Como está a fal... E ele fala palavrão, então eu acho que não é melhor assistir o canal dele. Ele finge que não fala palavrão no canal dele, né? Mas ele... Fala. Que seria estilo gamer. Eu não recomendo... Eu não sei se eu recomendo vocês olharem. Eu não sei se é bom pra vocês. Mano, é só peca aqui. Quer morrer? Eu não sei. Eu não sei. Não, morreu. Não, morreu. Eu vou vencer. Eu não quero vencer pelo outro tempo. Eu quero vencer só por destruir a torre, sabe? Quer dizer, já está destruído. Tchau, torre deles. Uhul. Já tentou pra jogar um foguete ali. Meu irmão, não sei nada comigo. Não, não entendo. É que, gente... Pra quem não sabe o que ele está falando... Do palavrão, né? Que ele falou ali. Uhul. Tipo, que eu jogo muito Clash. É aqui, ó. É aqui, ó. Primeiro que ele falou o palavrão aqui, ó. Caralho. Eu não falei porque eu não falei. Aqui, ó. Ele falou bem aqui, ó. Ó. E aqui é o Simon, né? Aqui é o Simon, tá? Ah, você não vai ter a carta que eu vou pedir. E aí? E aí, Simon? E sabe isso daqui? Sabe isso daqui? Sabe isso daqui? Sabe esse eletro? Olha, olha aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Cadê o eletro? Aqui o eletro, gente. Aqui o eletro. Não vai ter essa carta. Eu não sei. Olha aqui. Hum. Daí, ele falou aqui, né? Palavrão. Aqui, ó. Meu Deus, você tem... Tô gravando. Tô gravando. Tô grav... Mano, eu escrevi... Escrevi Togra. Tô gravando. Olha isso daqui, gente. Que é o Simon, né? Ó. Eu vi que ela é boa. Ela precisa gravar. Tô gravando. Tô escrevi errado, gente. Tristeza. Mano, eu fiquei muito bom nisso. Tô gravando. Deixa eu ver. Eu tenho muitas cartazões que vocês não viram ainda. Mas eu não vou mostrar. Porque são muitas mesmo. Olha isso daqui, mano. Olha... Olha o estado dessa coisa. E olha quantas cartazões tem pra eu conseguir. Eu criei um mineiro. Eu não quiser. A primeira não te das, você sabe? Será que você é algo errado? Será que eu tô ferrado? É. Talvez não. Ae sim. Não. Aai, não sei mais. Ae? Eu tô começando a animais aqui. Não, eu estou pensando, estou pensando demais, olha eu estou sendo destruída, olha outra torre destruída de mim, olha, parece que eu tenho uma chave aqui a outra, mas eu estou aqui tentando fazer o meu melhor, sabe, eu estou gravando, gravando, é um emoji, eu peço de baixo, posso participar, entra lá, nossa, eu estava conversando com meu amigo, no whatsapp enquanto eu, enquanto eu estava vencendo lá, né, agora eu vou aparecer na gravação, agora tem que esperar ele ficar online, ele fica online, ele vai me chamar, para dizer eu vou chamar ele, vou chamar ele, marquei no fracasse, tá, meu Deus, e aí, está decidindo preparando o deck dele, será que a gente vai conversar aqui no club, e aí, está preparando o deck dele, e aí, sai, mas não está de cala comigo, tá, mas, eu vou botar a besta, que é a melhor de todas, sempre bem, putz grilla, mano, multiplicou a coisa, ei, nós jogamos também, e aí sim, mano, está muito esquisito agora, partida, eu vou botar a besta, do boi no logro do top na segurança, mas, como será que Method, eu passei aqui no jogou o veneno sem desalzamento ali, eu botei uma companhia francula pra combinar agora, eu boto ali, agora eu estou desperrado eu acho que é um patagário Quer dizer, eu recomendo vocês olharem, né? Esse vídeo não vai ser longo, tá? Tá aí, meu. Silvara, Silvara. Vai ser longinho, vai ser meia hora ou uma hora esse vídeo, senão... Meu amigo. E aí, entendeu, né? Vem, camarada. Não, tá muito ruim. Tu viu? Tu viu? Eu venci toda sem ele. Agora com ele. A capacidade. Que isso, mano? Que você morra, meu irmão. Aleu! Que você morra, meu amigo. Que você morra, meu irmão. Ai, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Toma! Não, com uma princesa ainda. Uma princesa só dos almas. É tudo. Ah, não, será que não? Quero, olha a sua pincelada, vai, deixa eu ver Ah, morrendo já É, o vídeo, né? Um amigo, uma derrota, daí Não sei o nome do vídeo agora Um amigo, uma derrota Que nem aquele vídeo do amigo, uma história, sabe? Até é o contrário, e aí? Acho que vai te dar um pouco E agora tô esperando Eu ainda não postei o vídeo, tá? E aí? Ah, quer te continuar? Uma brininha da minha, não, não Ele quer participar do vídeo, só isso Ou, será que não? Ou será que ele quer se achar no vídeo? Falando disso, eu não sei se eu falei Mas inscreva no canal dele Bom jogo pra mim, ele falou Ah, não, ele nem sabe o que sou eu Mas quem sabe Toma Toma Será que, nossa, de todos os meus amigos que eu conheço tem canal Eu sou o melhor Também Não, o melhor e ainda tem capinha Não, não foi nada Também Ah, não Mas quem é que eu tenho que ter na manha Quem é que eu tenho na manha Já, bicho? Memo É que eu tenho que mostrar o poder da princesa pra ele Ah, sai Não, não sabe o poder da princesa, né? Ou sabe Se tu sabe Mas quando tirar a princesa, sai Pega muito a princesa É a lendária, tá? Tu vai ganhar um baú lendário Tu vai ganhar Ela é boa Ela é boa Se tu tem a sorte Tu vai ganhar tipo um mineiro, sabe? Vamos ver esse tipo A passagem continua Mano, eu não sei o que jogar Olhando a vitória dele Só que não Pegar o coisa Vai, vai, vai Toma Agora ele vai ver O poder da princesa E aí, e aí, e aí E aí, meu frango E aí, meu frango Quer dizer A princesa não é tão boa A princesa é de cabeça Ela tira E nem Ela tira E nem Ela tira Ela tira Ela tira E nem Ela tira Ah, é por isso Que ninguém ataca ela Meu amigo A princesa é de cabeça Não se importa Eeeew Vamos vamos Não Oh Desculpa 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 Ah não, é boa a hora que eu vou usar a princesa! Cuidado! Mãe! Viu poder a princesa agora, Jarno? Olha, olha, olha isso daqui! Olha os métodos que estão jogando! Meninos, não sei! Ah não, ah não, ah não, ah não! Novo! Ah, eu não vou jogar de novo! Dessa vez eu aceito jogar de novo! Esse daí vai durar umas 19 minutos, tá? Sai, eu vou parar com o vídeo! Vou parar com o vídeo agora de um momento! Eu vou aguardar nada, eu não tenho paciência! Eu acho que o quê? Oh, oh, oh! Ah, isso daqui é bom pra gente! A gente pode ganhar elixir! O cara é burro também, né? Eu digo burro porque é burro mesmo! Porque, eita, agora vai ser bom! Agora vacilou de vontade cheia! Não vai atirar! A gente não vai deixar! A gente ganhou elixir! O cara eu não sei o que ele é, mas parece... Parece que a gente vai morrer! Eu ia falar que a gente precisa juntar, mas agora não é uma boa hora pra falar isso! E aí? Dois corredores! Ai, ai, ai! Ai, a princesa morreu, mano! Chamei a princesa em paz! Ai! Pelo menos eu tenho bala de fogo! Eu não tenho! Eu não botei! Porque bala de fogo eu não preciso mais, sabe? Eu tenho muitas coisas melhores do que bala de fogo! O que é isso? O que é isso? É um... Ah, não! Ah, uma princesa! Ai, uma princesa! Mata a princesa! Por favor, mano! Ai, mata a princesa! Pode matar a princesa! A princesa é muito boa! Não deixa a princesa! Não deixa a princesa! Não deixa a princesa! Não deixa a princesa! Mata a princesa! Aí! Uh! Ah, não matou a menina! Para de vacilar, mano! Para! 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 O cara é burro! Vamos! Agora eu deixei uma coisa para agilizar ele! E daí? Ae! Quebramos pelo menos um som, né? Porque eles quebraram também! Com aquele charminho de gato! O que tem a ver? Não tem nada a ver, né? O que eu estou falando agora! Eu nem estou entendendo mais o que eu estou falando! Me dê-lhe paciência! Ai! Joga uma fura! Furia! Vamos morrer! Vamos perder! Tamo frito! Tchau para vocês! Eu estou aqui! E já passarão! Vinte... Vinte minutos! Tomara que acabe essa partida logo! E não acabou! Vamos lá. Ah, 10 dias, gente Eu vou finalizando o vídeo por aqui Vamos, tchau Eu acho que é só por causa do que eu falei Então vamos lá Tchau pra vocês Tchau pra todo mundo Agora eu vou jogar com o Sion Sabe de Sion, é isso Então tchau